Olá você, é numeral que nos interessa, o numeral sim, por quê? Porque ele pode ser ordinal ou cardinal. Você está com o programa especial Assembleia no Enem, Instituto Educacional Eureka contigo. Veja só, esse numeral ordinal já está dizendo ordem, não perca de vista. Primeiro, segundo, terceiro, subsequentemente. Quando você pensa no cardinal, nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Agora vai uma pontualidade para a redação. Nas produções de texto, você não deve escrever o número em forma algarítmica, ou seja, com algarismos. Por quê? Porque não cabe. Então, a não ser que esse número seja extenso, com duas casas ou três casas, a dezena ou a centena, aí você não vai escrever 158 de jeito nenhum, você vai grafar 158, mas 12, 10 dá para escrever e é isso que nos interessa, pensando na redação. Cuidado, então, com o numeral. Você está com a Assembleia no Enem.